Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players Souls Fandarias, e vamos aqui mais uma vez, continuando a santa tona de luta, e agora com a história da Shia Yu, Shia Yu Dun, como é o nome dela? Não lembro agora, estou pronta! E o Shia Yu empurrou para trás, leve-me até Jin, Shia Yu urinou sem titubear, o homem ficou parado por um instante, antes de que Shia Yu o seguisse, ela levou até o telhado e virou silenciosamente para ela, preparado para lutar, Shia Yu assumiu a postura de luz e disse, então, é assim que funciona, se você não acha, se você acha que eu sou só uma garotinha, está muito enganado, quem será um homem? Mais forte que parecia, ah, o Kraudia Uh! K.O. 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 Ah, tomei, vou tentar tirar um pouco de vida dele pra dar o especial e ver se matá-lo, tomei no Furebs Toma! Toma! Tomei um pancadão! 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 Parece que eu não sou uma garotinha afinal, né? Tomei um pancadão! 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 A CIDADE NO BRASIL